Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos... Eu tava aqui pensando em um conteúdo, o que eu ia fazer agora aqui no CSGO.net o inscrito do chat sugeriu abrir 100 caixas covert pra ver se vai dar bom. Caixa covert é a caixa que só vem itens da raridade vermelha, perfeito? Então normalmente são skins bonitas. Se você quiser depositar no CSGO.net, utilize o cupom SORT, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Se o cupom SORT te dar 40% de bônus no seu depósito, você também participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de maio, que conta com 2 Alps fade mais 5 facas fade, totalizando R$ 55 mil para 7 vencedores diferentes. Esse sorteio tá insano e pra você participar é só usar o cupom SORT no CSGO.net. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E todos os dias tem sorteios relâmpagos na live. E se você depositou durante o dia, você também pode participar. Você não precisa depositar durante a live em si, mas você precisa preencher durante a live. Então toda vez que eu abrir live, cola aqui na Twitch, twitch.tv.saulo, e vê o sorteio do dia. No caso, hoje a gente tá sorteando uma Handwrap Scalchon e uma Glove Jade. Então hoje são duas skins para as pessoas que depositaram no dia 2 do 5 ou durante a live, perfeito? Então se a live for durante a madrugada, também pode participar. Porém, encerrou um, a gente abre outro. E quem participou de um não pode participar do outro, porque é o relâmpago. Mas você pode participar do sorteio relâmpago e também do sorteio das duas Alps Fade mais 5 Facas Fade. Vamos lá, clã. Vamos fazer um cálculo básico de quanto que a gente vai gastar. Ó, 23 e 15 vezes 100. 2.315. Quanto a gente precisa depositar usando o cupom SORT pra chegar no 2.315? 1.654. 1.654 usando o cupom SORT dá pra abrir 100 caixas COVERT, tá? Então a gente tem que torcer pra vir pelo menos 1.654. Se vier menos, hip. Se vier mais, profite. 1.654. Vamos lá. Fé na COVERT, né, mano? Quais são as skins que valem a pena aqui na COVERT? Todas essas, né? Sem dúvida nenhuma. Todas essas daqui também, sem dúvida nenhuma. É mais fácil falar o que não vale a pena, né? O que não vale a pena aqui nessa caixa é MP7, FAMAS, P250, 5-7, Bison, Glock. Essas CZ, essa MP9, essa M4. Todas essas daqui até... Até essas skins aqui de... Porra, 19 já paga. Até 14. Menos de 14 é fumo. Mais de 14 tá ok porque a gente fez o cálculo que é mais ou menos 16 cada caixa. Vamos lá. Vamos abrir de 10 em 10 ou de 5 em 5? 5 em 5, vai. 5. E eu não vou vender, eu vou guardar os itens pra gente fazer... Alpe! Acabou o teste. E assim que a gente finaliza num lucro monstruoso. A maneira correta é fugir, velho. O correto é o fugas. O correto é o fugas. Mas pelo conteúdo eu vou continuar. Em 5 caixas já veio Alpes e Móveis. Mas eu vou continuar pelo conteúdo. Pelo conteúdo eu vou continuar. Vamos lá, mais 5. 10. 10. 15. É, não foi mal. Não foi muito ruim. Porque vieram algumas de 25. Ok, até. Nossa, Augie aqui, Rabara. Tá. 20. 20. Ok. Vem uma Aquamarine, vem uma Neon. É que se eu ficar aqui, ó. 20, 25. Já vai dar o spoiler. Ué, não deu não. Eu ia falar que se eu não abaixasse, ia dar o spoiler antes. Mas não deu não. 25. 30. 30. Depois no final a gente vai ver se compensou ou não. 30. 35. Essa vale, essa vale, essa vale. Ó, 25, 19, 20. Essas duas não valem. 40, né, Clã? 40 agora, né? 40. Nossa, Augie Lighting Strike. 45. Essa paga. Essa daqui paga. Bom, bom, bom. 50. É, ó. 55. Mas tem que pagar, né? USP que o confirmed. Vamos! Ok. 60. AK Museu paga. M4 Amperor. Acho que paga também, paga. 65. Nossa, podia vir um item muito foda, né, velho? Porque tem a chance de vir a Fire Serpent, Dragon Lore. Só que é difícil, né? Foi fumo. 70. 70, a Bloodsport paga. Aqui foi bom. Aqui foi bom. 75. Ai, se passa pra Vulcan, mano. 75. 80. 80. Ok, 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 ok. Essa daqui foi ok. 85. Ok, ok. Ok, ok, ok. Deu uma melhorada, velho. Tá dando uma melhorada. 90. Tá. 95. Nossa, se paga a Print Stream ia ser bom, velho. E as últimas 5, 100. 100. Tá. Agora, vamos ver quanto que a gente ganhou nessa caixa. 1.840. Quanto que a gente precisava depositar pra ter os 2.000 e tanto? 1.655. 1.655 é o depósito usando o cupom SORT pra ter 2.317 que consegue abrir a 100. Então, aqui, nem veio skin tão boa que a gente tinha a chance de ganhar. Dragon Lore, Wild Lotus, Raul, Medusa, Hydra, Fire Serpent. Tipo, tinha a chance de ter estourado mais ainda. Mas, mesmo assim, saímos com 1.655 menos 1.840. Pra lá, tivemos um lucro de 185 dólares. E olha que nem veio coisa boa. O fumo estralou. Na maioria das caixas. Na maioria das caixas, o fumo estralou. E, mesmo assim, a gente conseguiu sair no lucro. Gostei, ok? No geral, muito bom. Vou até... Se a gente tivesse só parado quando ganhou essa Alpes Immove, seria muito, muito mais stonco. Mas, vamos aqui, ó. Alpes Immove não tá disponível. O que eu vou pegar aqui? Mano, eu vou pegar uma Shadow Dagger Screenson Web. Uma Shadow Dagger Screenson Web. Ela é legal. Ela é legal. Pegar essa Shadow Dagger Screenson Web pra sortear pra galera. E, depois, eu venho aqui e vejo o que mais que eu vou querer pegar. Tem outras skinzinhas aqui que dá pra solicitar alguma coisa legal. Poderia ter sido melhor. Mas, só de não ter saído no prejuízo, foi muito bom. Só de não ter saído no prejuízo, foi muito bom, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. CSGO.net, esses 40% de bônus, ajuda muito, né, velho? 40% de bônus ajuda muito. Então, se for depositar, não esquece de usar o cupom SORTE, velho. Porque, além dos 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios. Tanto o sorteio mensal, quanto todos os sorteios relâmpagos, velho. Então, deixa aqui nos comentários qual vídeo você quer que eu grave aqui no CSGO.net. Qual caixa eu devo abrir? Várias caixas pra fazer o teste. Deixa aí. Tamo junto. Deixa o like no vídeo também. É nóis. Tchau. 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 Tchau.